Bem-vindos a mais uma classe de língua espanhola, lección 7, final de la lección 7, com grados de cortesia. Então, olha só, no livro de vocês aparece aí na página 110, tá? Grados de cortesia. Eu posso utilizar alguns tempos verbais para expressar isso. Quando você vai a uma loja, eu quero ver aquilo ali. Não, esse é feio, né? Uma forma bruta de falar, grosseira. Então, cortesia é justamente ser cortês com a pessoa. Então, por favor, eu gostaria de ver aquela blusa ali que está no mostruário. Você vai pedir um favor a uma pessoa. Ah, por favor, você poderia fazer tal coisa para mim? Então, usamos o condicional para esses grados de cortesia. Mas também posso usar o presente, tá? Como vamos ver aqui. Eu posso usar tanto o condicional, que é muito comum na língua espanhola usar o condicional, como você também pode usar o presente ali, tá? E tem aquela coisa também do tu e o usted, né? Lembra? Da formalidade. Tem muita coisa, questão de formalidade na língua espanhola. Puedo apagar la tele? Apagar la tele é desligar a televisão. Apagar la luz? Apagar la rádio? Então, eu quero desligar. Então, ele está pedindo, está pedindo permissão para isso. Puedo está usando o verbo no presente. E lembra que esse verbo sofre uma diptongação. O O do radical passou para o E. Puedo apagar la tele? Aí, aqui ele já está pedindo assim. Podria apagar la tele, por favor? Olha, ele já usou o condicional. Podria. Que seria o nosso poderia? Lhe importaria apagar la tele, por favor? Então, são formas de perguntar, tá? Mais cortesco, mais educação, né? Então, apaga aí, por favor. Apaga aí a televisão. Você não vai falar assim. Então, puedo apagar. Podria apagar, vale? E para você responder, contestar, em língua espanhola, negativamente, afirmativamente. Negativamente, rechaçar. Afirmamente, quando afirma, está aceitando, vale? Então, você aqui. No, largatear. Olha como que ela foi grossa. Não, largatear. Mandou ele largar o controle, porque não podia desligar, ok? Foi uma forma grossa de falar. Já uma forma mais cortês. Ah, lo siento. Estou vindo la tele ahora. Sim. Como isso aqui é o arro. Não, lo siento. Es que tenemos outras personas interessadas en el programa. Está vendo a diferença? O de cima, ela foi um pouco mais ríspida. Um pouco não. Foi totalmente ríspida. E embaixo, foi mais cortês. Mais educada. Lo siento. Esse lo siento é uma forma de negar a pessoa mais delicadamente, ok? Se você vai afirmar, ele perguntou se pode desligar. E ele está afirmando, vaya, que si, como no. É uma expressão espanhola, tá? Vaya, que si, como no. Ou seja, pode, tudo bem, tranquilo. E embaixo, si, claro. Na Espanha usa muito, por supuesto. Se alguém me pergunta, vamos a TAPT, te gustaría ir al cine? Por supuesto, estoy aceptando. Então, aqui, nós temos na página 111. A página 111 de vocês tem quatro figuras. E vocês têm verbos aí. E é para fazer a pergunta e uma possível resposta. Então, de acordo com a foto, eu fiz, elaborei duas perguntas. No presente, puedo cerrar la ventana? Digamos que ele está perguntando, né? Puedo cerrar la ventana? Se for no condicionado, podría cerrar la ventana, por favor? Cerrar é o verbo fechar. Acertar, o que está em azul é o que você está aceitando. A sua resposta vai ser positiva. Si, claro. É uma forma de responder. Outra forma de responder. Claro que si. Outra forma de responder, por supuesto. Todas são respostas positivas. Você escolhe a que achar melhor. Eu uso muito por supuesto. Rechazando, é quando você nega, tá? No, no puedes. Se eu perguntei, ó. Puedo? No, no puedes tu. O, lo siento. Expressão para dizer, não, não posso, infelizmente. No, claro que no. Na outra aqui, nós temos aqui o verbo ofrecer. Que é oferecer. Em presente, quieres tomar algo? No condicional, eu poderia perguntar, te gustaría tomar alguna cosa? Um refresco. Se aceptar. Quieres tomar algo? Te gustaría tomar alguma cosa? Si, claro. Si, quiero. Si, me gustaría. Si, gracias. Por supuesto. Si, me gustaría. Eu coloquei várias possibilidades de respostas, tá? Aceitando. Agora, rechazando. Quando você vai negar, vai dar uma resposta negativa. No, no quiero. Quieres tomar algo? No, no quiero. Quieres tomar algo? No, gracias. Te gustaría tomar alguna cosa? No, gracias. Vale? Outra figura. Temos aí uma cosa mais formal. Está vendo aí? É um ambiente de trabajo. Então, é um ambiente de trabalho. Você tem que usar o usted. Vale? Um tratamento mais formal. Usted poderia explicar-nos mais uma vez, por favor? Foi um tipo de pergunta. Eu usei o condicional. Aqui embaixo, ó. Usted poderia ensenhar-nos. Também estou usando o condicional. No caso, ensenhar-nos. É nos mostrar. Mostrar aqui. As pessoas podem pedir para mostrar. E ela está ali se virando. Afirmando. Si, claro. Por supuesto. Você não vai negar. No ambiente de trabalho. Uma pessoa, um chefe, alguém da reunião. Pede para você fazer alguma coisa. Você não vai dizer. Você não vai negar. Você vai afirmar. Si, claro. Por supuesto. No condicional aqui embaixo. A situação, digamos que é um restaurante. Tem um garçom. Né? Temos um garçom aí. Então, aí a pessoa pode falar. O garçom. A pessoa pode pedir. Poderia trair-me um baço de água, por favor? Então, você poderia me trazer um copo de água, por favor? O garçom também pode perguntar. Le quis ir a pedir algo, senhor? Então, eu estou usando o pronome, nos ter. Por isso que está o ler. Le desearia pedir algo para comer? O garçom poderia perguntar. Tá? Aí afirmando. Se, claro. Por supuesto. Se me gustaría pedir um baço de água. Se me gustaría pedir o menu. Aí o garçom vai trazer o menu e você escolhe o que você quer pedir. Então, grados de cortesia é comum você usar. Tanto no presente, quanto no condicional. O uso do condicional é 90%. Ok? Então, eu conjuguei aqui, indicativo do verbo poder, condicional do verbo poder. Conjugados. Aqui eu coloquei o verbo gustar no condicional. Lembra que o verbo gustar pede pronome complemento indireto. Lembra que me gusta, me gustam. Que vimos isso lá na lição 1 do primeiro bimestre. Só que aqui tá no condicional. Aí eu botei aqui um outro exemplo. Te gustaría venir a mi fiesta de cumpleaños este sábado? Ele tá perguntando pra colega. Te gustaría venir a mi fiesta de cumpleaños este sábado? Se ela for aceitar, aceptar. Si, claro. Claro que si. Pois si, me encantaria. Me parece muy bien. São os tipos de respostas que você pode dar positivamente. Rechaçar. Se ela for negar isso daí, lo siento, desafortunadamente, isso significa, ah, infelizmente não posso. Desafortunadamente, este sábado, tengo um compromisso, por exemplo. Me encantaria, pero tengo que salir con mis padres, tengo um compromisso este sábado, vale? Entonces, este es el repasso de imperfecto que yo puse, que está ahí en la página 111 para ustedes. Já estudamos esto, ya estudamos esto, ya hablé sobre esto en vídeos anteriores. Yo simplemente, yo simplemente, yo solo estoy colocando para ustedes aquí, o ejercicio de la página 111, que le pede a función del uso del imperfeito con un ejemplo, ¿tá? Paco siempre salía a las 5, siempre iba al colegio en coche. Es una ación que él costumaba hacer, se repetía. Él era rúbio. Antes la lámpara se quedaba allí. Está descrevendo una situación del pasado, de alguien o de un objeto. María se arrenace y ahora no hace más. Cuando niña él ya comía demasiado. Você está falando, comparando, o passado com atitudes do presente. Antes fazia, agora não faz mais. Quería pedir algo, como cortesía. Esse querría, aí, como cortesía. Está no imperfeito, não está no condicional nesse, não, tá? Então, para a casa de vocês, ficou 106, somente os exercícios 1, 2 e 3. 107, somente o exercício 6. O 108 tem um texto. O 109, vocês vão responder as perguntas do texto. 111, foi feito no vídeo. É só voltar aí os slides anteriores que está. Eu botei todos aqueles exemplos para vocês. O 112 é responder o texto do Gaturro. Perguntas 1, 2 e 3 do texto do Gaturro, que é esse personagem que está aqui, ok? Na página 111, é só olhar aí para os slides que vocês já têm... Praticamente, eu já fiz para vocês como exemplo, ensinando aí, ok? Então, hasta la próxima. Besitos.